Um menino nasceu como um filho Se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O menino nasceu como um filho Se nos deu Ele é o próprio Deus que vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se duprou a ti Cristo, rei dos reis, venho nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém tua noiva vai entrar O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, venho nos buscar Leva-nos em tuas mãos Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém tua noiva vai entrar Leva-nos em tuas mãos 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 e do prote Cristo o rei dos reis veio nos buscar leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade da nova Jerusalém tua noiva vai entrar sim Senhor eu vou entrar contigo 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 pra glória eu vou entrar contigo 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 Eu irei contigo O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, rei dos reis, veio nos buscar Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Na nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Uh, uh, uh Inscreva-se no canal